E a Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. É verdade, pé de pano. No Samsung Pay, Google Pay, enfim, várias formas de pagamento. Levou uma invertida do Flávio Gordon que fez ela perder o rumo de casa. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aí. Muitos professores de relações internacionais enxergam o globalismo como um termo, um conceito que sequer é validado na cadeira de relações internacionais. Eles entendem mais como um conceito para validar um movimento político. E esse movimento político, sim, é autoritário, porque enxerga uma grande conspiração em tudo, como se houvesse um clube de homens ricos definindo tudo de cima para achatar ou para explorar uma camada mais forte. Não, mano, o globalismo não é uma teoria de conspiração, não é. Isso tem uma literatura enorme, escrito sobre o globalismo, inclusive, com entusiastas do globalismo. Se você pega os documentos das organizações internacionais, vai ler. Isso é dito desde o começo do século XX. Propostas de governo mundial, propostas de abolição das soberanias nacionais em favor de uma elite, de uma burocracia não eleita, concentração de poder. Eu escrevi vários artigos sobre isso. Você vai encontrar uma série de mais de 14 artigos e tudo referenciado, com referência bibliográfica. Eu não tiro nada da minha cabeça e nem solto informações inventadas. Amanda Klein ficou até muda. Você viu só pé de pano. E as pessoas estão comentando aí na internet. O perfil Liberdade Direita, que postou o vídeo, comentou ali. Amanda Klein tomou hoje a invertida do Flávio Gordon. Aí pôs ali as hashtags, né? Hashtag Brasil, hashtag Amanda Klein. Invertida, vergonha. Aí comentaram aqui embaixo, né? A Gisele Meraldo. Essa fora a Amanda Klein é totalmente sem noção. Aí tá criticando ela ali, né? A Hortolili disse... Gente, desconfio que ela foi contratada para perder todas. Não é possível. Aí o Edu Brasil comentou... Amanda Klein, em que mundo vive o que lê do que se alimenta? Essa é do mundo da lua. Caia na real, senhora. Fez ali uma crítica, né? E embaixo comentário, né? Gente, essa moça não cansa. Passa vergonha 24 horas. Enfim, né, pessoal? Você vê que eu não tô nem selecionando comentários, né? Todos os comentários estão criticando ela. É só ir lendo aqui, né? Eu vou pegar o de baixo. Não vou nem pegar comentário aleatório, né? A Lina Saraiva Lua disse... Eu assisto Lacombe todos os dias. Um convidado é melhor que o outro. A aula excelente igual não há. Somente no Lacombe. Todo mundo elogiou aí, né? E aqui embaixo falou... Essa mulher não cansa, não? Enfim, todo mundo criticou a Amanda Klein, pé de pano. Mas elogiou aí o Flávio Gordon. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixem nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça com o pé de pano, disse. Muito obrigado. Acabou.